Fala pessoal do canal do Paulo Ricardo, Alexandre de novo aqui com vocês trazendo mais um V-LOG Dessa vez linha 507, Terminal Laranjeiras, Terminal Ibis, Via BR-101, Reta da Penha, Terceira Ponte, Terminal de Vila Velha, Cristal no Colombo E por aí vai Vou sair aqui do Terminal de Laranjeiras às 6h48 de um sábado Tem um 508 parado ali, vai deixar de sair, porque ele deve sair em 45 Mas eu vou recostando devagarinho Vou registrar pra vocês aí esse trajeto Lembrando que esse vídeo é exclusividade do PR Gameplays O canal parceria nosso aí Valeu O ônibus é um 24-207, Marco Polo Torino S, OF1721L, com ar condicionado e suspensão a água Pode passar na plataforma Pode passar na plataforma Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.